Olá a todos, este é o canal Revelar. Pessoal, eu sempre trago matérias que eu acho que são interessantes aqui pra vocês, mas acho que hoje eu trouxe algumas especialmente interessantes. Eu vou começar com essa aqui, tratando da cidade de Doge. Eu já falei pra vocês várias vezes aqui a respeito das Smart Cities que estão sendo criadas com o intuito de criar literalmente uma arca, como se fosse uma reprodução da Arca de Noé, onde a classe mais abastada imagina que vai sobreviver àquilo que está vindo por aí. Então eles estão se preparando pra isso, nessas espécies de fortaleza. E essa cidade que vocês estão vendo aqui já está sendo construída e é japonesa. Não podia deixar de ser japonesa porque eles são um país já muito acostumados com a ideia de viver em ilhas. E eles vão criar então uma ilha flutuante, já estão criando. Eu quero mostrar primeiro algumas imagens aqui, depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês. E tem outras matérias também, não vai ser só isso aqui. Então essas são algumas das imagens da cidade flutuante que eles estão construindo. A ideia até é razoavelmente boa, mas ela tem algumas falhas. Nós vamos falar sobre isso aqui. Só vou mostrar rapidinho alguns trechos desse vídeo. En-Arc. A ideia de Arca vem atrelada àquilo que foi a Arca de Noé. Toda a humanidade tem na sua raiz histórias tratando da Arca de Noé. O Oriente também tem essas histórias. Na verdade são 600 culturas que falam a respeito disso. Só que cada uma delas de uma maneira diferente. Eu não vou tocar o vídeo inteiro aqui, porque eu não sei se isso aqui pode dar algum problema. Mas a ideia deles qual é? Eles estão falando que o mundo vai passar por uma série de desastres. E dentro dos quais a possibilidade de... Vamos ver aqui se aparece. Possibilidade de alagamentos. Vocês viram o que aconteceu no tsunami japonês lá de 2000 e... Que ano foi? Nossa, faz tanto tempo que eu já esqueci o ano. Mas enfim, a ideia deles é criar então essa ilha flutuante. Vocês notem que ela é móvel. As estruturas internas podem ser alteradas de local. A única coisa que ficaria mais estável então seria a estrutura no entorno que protegeria das ondas. E a estrutura no entorno, na parte de dentro. Então ela seria mais maleável, móvel. A ideia é razoavelmente boa. Veja só. Aqui do lado eles têm uma pista de caminhada, de convivência pública. Vamos ver se vai aparecer aqui a protegida, né? Para tentar evitar aí as ondas maiores. Claro que ela é flutuante, então ela vai trabalhar com a onda. Vamos ver se temos mais imagens aqui. Eles querem plantar dentro dessa cidade. Tem várias imagens aqui. Depois vocês podem procurar aí Dojen City. Procurem por esse nome aqui, Dojen City. Vocês vão encontrar esse site, caso queiram ver um pouco mais. Então a ideia deles é buscar investimentos empresariais e governamentais. Isso aí é o que está já fazendo com que a cidade seja construída. Ela tem 1.56 km de diâmetro. Aqui fala 1.58. Mas aqui fala 1.56, né? De uma ponta na outra. Ao redor seriam 4 km. Vocês vejam aqui que tem uma espécie de pista de caminhada, uma estrada. Vocês viram que tem uma espécie de proteção no entorno também. E a ideia então é uma população residente de 10 mil. Mas podendo chegar até 30, 40 mil pessoas, né? Total máximo. Eles têm aqui a geração de energia. A ideia deles para algo semelhante ao D-Line. Na minha opinião, essas smart cities aí serão um problema também. Uma, porque não vão suportar as alterações que estão vindo aí no mundo em que nós estamos vivendo. E outra, porque vão ter muita tecnologia. Nós vimos aí no período de 2000, 2021 e 2022, o perigo que é a tecnologia contra as liberdades. Eu não gostaria de viver em um local que pode se transformar em uma prisão de alta tecnologia a qualquer momento. Ainda mais em alto mar, né? Se torna ainda mais problemático. Mas esse é o destino aí de uma boa parte da humanidade. Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Terremotos que estão acontecendo ao redor do mundo. Nós estamos numa fase aí que os terremotos têm se intensificado. Terremoto raro, segundo eles dizem aqui, teria danificado casas, escolas e igrejas na França. Então, terremotos raros na França e em São Paulo. Vocês viram que recentemente aconteceu um terremoto aqui em São Paulo também. Já vamos falar sobre isso depois. Ó, cerca de 170 pessoas foram realocadas da cidade de La Laine, no oeste da França, após um terremoto na noite de sexta. Magnitudes até razoáveis, de 5,2 a 5,8. Foi sentido no noroeste até Bordeaux, no sudoeste. Casas, escolas e igrejas foram danificadas com centenas de prédios declarados inabitáveis. Porque lá é muita construção antiga de pedra. E é tão raro que essas construções estão lá há séculos e só agora que elas racharam com o terremoto. Aqui nós temos uma matéria tratando do terremoto que aconteceu em São Paulo. Na verdade, são pequenos tremores. Não é uma região propícia para terremoto. Nosso país aqui não tem histórico disso. Alguns tremores têm acontecido aqui e ali. Aqui na cidade vizinha minha, Jaraguá, alguns anos atrás, teve um tremor que assustou o pessoal lá também. Mas agora tem um tempo que não aconteceu mais. Aqui até tem um mapa de onde aconteceram os tremores em São Paulo agora, na semana passada. Veja que foram vários os lugares aqui que registraram esses tremores. E lugares altamente povoados. Tem muita gente morando nessa região. São Paulo é uma região densamente povoada. Aqui, Santos não aconteceu. Mas desde aqui de baixo, Itaien, Capão Bonito. Toda a região aqui central, veja só, Guarulhos, toda essa região aí, teve vários registros de tremores. Então é algo preocupante, pessoal. As profecias falam que quando começasse a chegar aí nesses tempos finais, os terremotos aconteceriam em vários lugares. Eu acho que ainda não é o caso. Nós estamos vendo apenas, não é nem o chamado princípio das dores. É como se fosse o princípio do princípio. Tem pessoas que já dizem, não, nós estamos realmente avançados aí no tempo. E as coisas estão para se precipitar. Eu acho que ainda são pequenos sinais aí de que o mundo está desestabilizando. Devido à inversão que nós viemos relatando aí para vocês. Agora, eu não sei se vocês acompanharam, a ressonância Schumann saiu totalmente do normal essa semana. Foi uma loucura aí que foi registrada. Até esqueci de trazer para vocês a matéria aqui, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver. A magnetosfera, aliás, a estratosfera, ela está com rachaduras, digamos assim, né? Tem entrado aí muita radiação solar. A coisa está saindo do controle, pessoal. Não está normal. Só para resumir. Mas vamos adiante aqui. Tem mais matérias e tem algumas coisas muito interessantes para mostrar para vocês depois a respeito de alguns fenômenos mundo afora também. A visão de futuro da ONU. Um corpo apex e identidade digital para governar a todos nós. Isso aqui no site tecnocracia.news. Tecnocracia, né? Então, olha só a loucura aí que está sendo desenhada, pessoal. A ONU patrocinou o painel de alto nível sobre cooperação digital. Com presidido por ninguém menos do que a esposa do tio Bill, a dona Melinda Gates, da Fundação Bill e Melinda Gates. E Jack Ma, aquele que sumiu por uns tempos lá na China. Criador do sistema de pontuação de crédito social da China. Esse Jack Ma aí que tem um contato muito próximo com os tecnocratas norte-americanos. Tem debates dele com o Elon Musk. Agora está ele aqui junto com a... O... O... Melinda Gates, né? Esse grupo de arquitecnocratas... Arquitecnocratas, olha a palavra, porque eles são os arquitetos da tecnocracia, né? Então, este grupo de arquitecnocratas está decidido... Decidindo o futuro da humanidade. Digitalização total e controle total. Este festival de amor de oligarcas globais deve ser repudiado em todos os níveis, diz o editorial aqui. As Nações Unidas publicaram recentemente três novos policy briefs, para fornecer mais detalhes sobre certas propostas contidas na agenda comum. O secretário... A visão do secretário-geral da ONU para a futura da cooperação global, que será decidida na Cúpula do Futuro em setembro de 2024, Diz o seguinte, que os briefings falam de um impacto digital global, reformas na arquitetura financeira internacional e o futuro da governança do espaço sideral. A questão financeira é bastante preocupante, na minha opinião, porque é aquilo que vai impedir as pessoas de viver como vivem hoje, né? De comprar e vender. O controle financeiro vai ser o mais impactante, eu penso. Entre as propostas está um novo órgão superior responsável por todo o sistema financeiro, que melhorará sua coerência e alinhará suas prioridades com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E isso poderia, segundo o secretário-geral António Guterres, ser feito através de uma cimeira bienal entre os grupos dos 20, etc, etc. Esses grandões aí, né? Outra parte vital da Agenda é a conectividade digital e o estabelecimento de um pacto digital global. Este pode ser descrito como um órgão cibernético constituído por uma rede conectada digitalmente de pessoas, entidades, dispositivos e coisas, que facilmente podem ser dirigidos por aqueles que dirigem o sistema. É a internet de todas as coisas, né? Não é só a IoT, que a gente já falou várias vezes aqui, a internet das coisas, mas também a IOB, a internet dos corpos, porque os corpos vão ser conectados, pessoal. Isso não é ficção científica, não é fantasia. Tudo aquilo que eles estão dizendo que é coisa de pessoa muito imaginativa, que tem falado, coisas que a gente tem dito aqui, tudo aquilo que a gente tem falado agora vai acontecer, eles vão conectar as pessoas na internet, pessoal. E eles falam abertamente isso, na verdade, nas matérias, só que eles não dizem que eles já estão induzindo as pessoas a isso, muitas vezes, sem que elas percebam. Muita gente não pode falar a respeito disso, mas quem tem o mínimo de inteligência sabe que eles já estão empurrando esse tipo de coisa aí, sem que as pessoas apercebam disso. Então, vão conectar tudo o que for possível conectar na internet, e todos, quanto eles puderem forçar a se conectar na internet também, através dos corpos. Vão implantar dispositivos nas pessoas, podem ter certeza disso. Não é brincadeira, pessoal. Aí, quando acontecer, daqui a 10 anos, ou talvez antes, não vai adiantar eu vir aqui e dizer, ó, eu avisei. Aí já era, aí acabou, né? Porque eu penso que quando as pessoas chegarem a esse ponto, elas perderam a própria humanidade. A minha opinião é essa. Uma pessoa conectada com o seu corpo, tornando o seu corpo um aparelho, um mero retransmissor de Wi-Fi, ou seja lá que raio for, ela perde totalmente a liberdade dela, ela perde a privacidade, ela perde tudo, ela perde até a alma, na minha opinião. Mas, quem acha que isso aí é uma modernidade, que vai em frente, não estou aqui para impedir ninguém, só aconselhar, né? Cada um que faça o que bem entender. E a Apple Vision Pro, ela vai ter uma boa participação nisso, né? Já falei sobre isso aqui. Mas aqui, deixa eu ver, vamos colocar no português, ela tem uma situação especial que eu quero comentar, que é essa ideia aqui, que eles querem dar superpoderes aos médicos, os cirurgiões dos Estados Unidos. Então, sempre esses equipamentos vêm com coisas boas junto com eles, né? A tecnologia em si, ela não é uma coisa ruim. A tecnologia, ela seria excelente se ela estivesse em boas mãos, mas infelizmente não está. Ela está nas mãos aí de pessoas que vão utilizá-la para tentar submeter a humanidade. Vão submeter uma parte, uma grande parte, uma grande maioria. Mas isso aí vai cair, né? A gente tem dito aí que é para resistir, porque esse sistema não vai muito longe, tá, pessoal? E esse Vision Pro, então, ele tem altas qualidades aí, vai possibilitar que os cirurgiões, então, possam ver coisas que o olho nu não veria. Mas também tem aquela parte negativa, que é a utilização disso aqui para uma hipnose, vamos dizer assim, uma mesmerização. As pessoas vão mergulhar tão dentro da internet que elas vão acabar se aprisionando nesse mundo. Elas mesmas, pela própria vontade. Porque vai ser um mundo criado artificialmente, com maravilhas, né? Que as pessoas não podem viver na vida real. E elas vão acabar como viciadas lá dentro, presas através desse próprio vício. E depois eu penso que do vício vai se tornar algo meio que irreversível. A partir do momento que as pessoas não utilizarem mais esse tipo de equipamento, só externamente. E aí, para finalizar, eu queria mostrar algumas coisas interessantes aqui que apareceram mundo afora. Para começar, essa maravilha aqui de imagem que aconteceu nos Estados Unidos. Uma foto do dia 16 do 6... Aliás, dia 15 do 6 de 23. Só que ao mesmo tempo em que isso aqui é muito bonito de se ver, também mostra que tem algumas coisas estranhas acontecendo aí na atmosfera da Terra. a gente tem falado sobre o magnetismo que tem se alterado, tudo isso, né? Como por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é na África, lá no deserto de Kalahari. Isso aqui não é algo normal, não é feito por equipamento humano, como tem gente falando. Não é, vamos dizer assim, dois raios de sol que passaram pela nuvem. Dá para ver aqui que a nuvem aqui, sim, ela está um pouquinho mais espessa. Mas aqui ela estaria bem clara, então... Não me parece ser em raios solares. Até pode ser, né? Não digo 100% que não seja, porque lá atrás a nuvem está um pouco... Mas me parece que não. Me parece que isso aí é algo além disso. Mas não vou afirmar nada. Agora aqui, ó. Isso aqui é nos Estados Unidos. Veja o plasma subindo. Isso aqui também não é normal. Nós já mostramos lá em Meca, como as pessoas que estavam em cima de uma montanha, como saía plasma da ponta dos dedos delas, né? Reproduzindo o que um filme mostrava de dois, três anos atrás. Esse filme mostrava isso. Então o plasma tem se comportado também de uma maneira muito esquisita. Por quê? Porque a atmosfera está carregada de energia. Então ela está puxando o plasma de baixo para cima. Isso aqui não é uma brincadeira, pessoal. Veja só. Então tem muita coisa aí mudando. Não é à toa que eles estão construindo essas cidades-arcas, né? Eles estão preparando as arcas deles. Eles sabem e o povão continua na ignorância. Mas mesmo sabendo também não tem muito o que se fazer. Aqui no Canadá, a única saída mesmo é acreditar aí que Deus vai livrar, né? que vem por aí. Aqui no Canadá, ah, mas isso aqui é só um furacão. Não é um furacão. Ele tem algum tipo de formação parecida com a de um furacão, mas não é. E outra coisa, isso aqui é no Canadá, né? Não é nos Estados Unidos, lá na região mais ao sul, que é mais quente. Então é alguma coisa esquisita aí acontecendo no Canadá também. agora é do dia 14 do mês 6, né? Em Alberta. E eu acho que tem mais uma coisa aqui que eu queria mostrar. Deixa eu ver. Assim aqui. Isso aqui é tecnologia. Aqui é no parque... Deixa eu arrumar melhor aqui. No parque Shenzhen, Longua, no festival do dragão, na China. Veja a alta capacidade, né? Da tecnologia chinesa já. Isso aqui são drones. É lógico que ele está em... O vídeo está acelerado, né? Nós notamos pela movimentação das pessoas aqui. Por isso que o dragão, ele se movimenta de uma maneira mais rápida nos céus, né? Mas são drones, né? Os drones obedecendo em uma programação. E aí ele tem essa movimentação. Aqui, quando o vídeo desacelera, a gente vê que ele vai de uma maneira mais lenta, mas... Acaba desenvolvendo o mesmo trajeto. A ciência está se multiplicando, né, pessoal? Nós estamos aí num tempo mesmo de... Em que muita coisa está maravilhando o mundo. As pessoas estão seguindo essa tecnocracia, essa tecnologia com... Maravilhadas mesmo. Achando que nós temos aí um futuro brilhante pela frente. E até poderíamos ter, né? Se a humanidade tivesse uma mentalidade diferente. E não só os líderes, né? Mas a humanidade como um todo. Porque os líderes só estão lá porque a humanidade pensa igual a eles. Então, só sobe ao poder aquilo que representa uma massa de pessoas. Se a humanidade tivesse uma mentalidade diferente, essa tecnologia aqui realmente podia trazer muitos benefícios. Mas, infelizmente, na minha visão, isso aí vem para submeter, escravizar através dessas cidades de 15 minutos, marcações, as pessoas vão ser registradas, rotuladas, a biometria está vindo aí para não deixar ninguém escapar. Vem aí uma distopia total. Mas, enfim, não há mal que dure para sempre. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.